Ok, está tudo certo, está tudo certo, tá bom, obrigado também, tchau Ai gente, muita mala, ficou uma semana né Primeira parada, nós achamos gelo já na pista, o Matheus está ali filmando já, o Johnny Quebrou o gelo, tinha que ser a Gabi, olha lá que legal gente, o que tem ocupado aí, Serra do Rio do Rastro, lindo, 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 sem fronteiras, acompanha a gente diariamente postando os vídeos, pelo meu Instagram, Gabi com Y, Gabi com Y sem fronteiras, pelo Snapchat, Gabi com Y, traço turismo, e o meu Facebook também, Gabriela Marques, ok? Hum, o picolé é bom? Vamos! Nossa, que massa hein Gente, a primeira parada aqui na Serra do Rio do Rastro, e olha só o que a gente conseguiu achar, lindo, e o problema é que está desbalançando, a gente não pode chegar muito perto, o pessoal viu, por isso, saiu correndo, e está muito frio, está muito frio gente, mas é lindo! Olha aquilo, que legal, e eu achando que lá que eu tinha pego gelo né, vamos lá olhar? Que show, isso é a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, cheio de turista Olha, Gabi, patina, 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 patinação, não vai cair né, olha, você quer brincar na neve, na neve, na neve, na neve, que massa, sem fronteiras, na Serra do Rio do Rastro Oi gente, aqui ó, nós Mas a gente não vai ficar aqui não, bora pra estrada Você gostou de assistir este vídeo? Então acesse as nossas redes sociais, o nosso site, e confira a nossa rota do frio à temporada de inverno, é do Sem Fronteiras, é feito especialmente pra você